Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, hoje eu quero convidar vocês para me acompanharem no passo a passo de como encapar essas tiaras. Já tenho um vídeo ensinando a fazer os laços e tem muitas pessoas que me pedem para ensinar a fazer o trançado de fitas nas tiaras com duas cores. Assim, ó. Veja que é o mesmo trabalhado, só que essa daqui é com a fita mais estreita e essa é com a fita mais larga. E a diferença também tá no arco. Essa tiara é uma tiara bem estreita e essa daqui é mais larga. Essa daqui é bem mais estreita. Essa é bem mais estreita do que essa, tá vendo? Então, a diferença tá aqui na largura. Essa daqui é uma tiara de plástico. Fica bem bonito o trabalho, olha. Essa é uma tiara de metal. Essa você pode tá abrindo assim, pode tá que não quebra. Agora, essa daqui quebra o metal. Então, vamos lá, pessoal. O que eu aconselho pra vocês é o seguinte. Quando vocês forem encapar as tiaras, vocês não cortam a medida exata. Por quê? Só se você tiver certeza, sabe? Tipo assim, eu encapei uma dessa daqui, aí eu tive que desmachar porque ficou mal feito. Aí eu medi a fita, sabe? Então, eu já sei quantos centímetros de fita eu gasto pra encapar uma dessa daqui. Eu gasto 60 centímetros de cada cor. É um metro e vinte. Então, é a fita de meio centímetro de largura. Eu já cortei, como eu tenho certeza que eu vou ocupar só essa quantidade. Eu cortei as duas cores. 60 centímetros de cada um. Da vermelha e 60 da branca. Vou cortar aqui dois pedaços. De mais ou menos dois centímetros cada um. Que é pra tá fazendo acabamento nas pontas. Eu vou utilizar a cola instantânea. Essa aqui é a UHU. O arco. Vamos começar, pessoal. Em uma das pontas aqui do arco, eu vou passar um pouquinho de cola. É só um pouquinho mesmo. Pego um pedaço, esse pedaço aqui. Que eu disse? Dois centímetros, mais ou menos. Colo na parte de baixo. Olha, veja que eu tô segurando assim. Eu vou colar aqui na parte de baixo. Agora eu venho com a fita branca. Colo ela aqui. Assim na diagonal, olha. Pego a fita vermelha e colo na parte de cima. Assim, ó. Tá vendo? Como é que fica? Pinguinho só de cola. Veja que eu colei do lado direito. Seguro aqui. Dou duas voltas. Que é pra dar o acabamento, olha. Veja. Agora aqui eu já venho com a fita branca. Passando por debaixo da vermelha, olha. Viu? Ó. Jogo ela aqui por debaixo da vermelha. Agora eu pego a vermelha e passo aqui por debaixo da branca. Ó. Fazendo isso. Seguro. Ó. Gente, isso é muito fácil, ó. E sempre com a fita assim, mais ou menos na diagonal. É uma por baixo e outra por cima, olha. A vermelha tá aqui por baixo, a branca ficou por cima. Agora eu venho com a branca por baixo, a vermelha já está por cima. Tá vendo? Simples, simples assim. Esticando bem, que é pra ficar bonito o trabalho. Sempre com atenção pra fita não ficar dobrada. Uma pra lá e outra pra cá. Quando vocês for fazer com a tiara mais larga, que você não souber a medida, o que que acontece? Você não corta a fita, deixa pra cortar quando terminar o trabalho. É um pouco mais difícil pra você trabalhar, porque a fita começa a enrolar e não sei o que, mas basta ter paciência. Olha que lindo, gente. Hum? Fantástico. Dez minutinhos, você tem uma tiara já encapada. O acabamento aqui fica perfeito, muito bonito. Não desmancha. Eu vou fazer mais um pouco até aqui, mais ou menos. Aí, quando eu estiver chegando aqui no final, aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que dá o acabamento. Tá vendo, pessoal, como é que vai ficando bonito? Perfeito, ó. Perfeito. Olha, eu já fiz a metade, mais da metade um pouquinho. Hum? Sempre apertando com atenção pra não ficar frouxo. Então, eu vou fazer o acabamento. E viola, eu vou fazer pelunos. Então, eu vou fazer algo assim só pra bateram. Então, eu vou fazer a metade. O esquema é sempre o mesmo. Uma por baixo e outra por cima. Chegou no final, eu passo um pouco de cola, pego esse pedaço e já coloco ele aqui, já reservo. E agora, eu passo um pouco de cola. Eu, ultimamente, ando muito mal da coluna, então, tudo que eu vou fazer, eu tenho dificuldades por causa da dormeça das mãos. Então, aqui, olha, eu bardei. Eu fiz o acabamento no início com a fita vermelha, aqui também vai ter que ser feito com a fita vermelha. Então, agora, quando eu jogar a fita branca pra cá, ó, joguei aqui, ó. Agora, eu já corto ela aqui embaixo, olha. Já corto ela. Passa um pinguim de cola, mesmo só um pinguim. E já corto. Que é pra não ficar remontada muita... Agora, eu venho do acabamento com a vermelha, ó. Aperto bem, duas vezes. Um pouco de cola. Vamos cortar. Corta bem rente. Agora, com o isqueiro, eu vou selar. E já está pronto o trabalho. Olha como é que ficou bonita. Olha como é que ficou bonita. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Diga tão somente o que for dado a vocês naquela hora. Pois não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará ao pai, ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Essa palavra, ela está escrita no livro de Marcos, no capítulo 13, nos versículos 11 ao 13. E até o fim.